Semana de festas e de comemorações. Armação dos Búzios, a cidade península mais cosmopolita do Brasil, faz aniversário e comemora há 22 anos, com o desfile cívico no centro, curso de ação de graças na Câmara Municipal e sessão solene no IAT Clube de Búzios. Congresso Luz na Terra, no Hotel Atlântico, reúne mais de 400 jovens e celebra os 500 anos da reforma protestante. Pacto das Entidades e Secretaria de Turismo promovem palestra para o setor empresarial da cidade. Inauguradas as exposições A Cara de Búzio Luzanini e Natureza Viva, no Shopping Porto Belo, em Manguinhos. Primeira edição da Casa Design em Búzios. E nas notícias internacionais, europeus inovam levando a arte viva para o público dentro dos shoppings. Pontes termais japonesas são maravilhas da natureza. Está no ar mais uma edição do Noticiário Repórter TV Mundo. Com notícias de armação dos búzios do Brasil e do mundo. Olá, você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaque em Armação dos Búzios. A TV Búzios, a cidade-península mais cosmopolita do Brasil, faz aniversário e comemora 22 anos de emancipação político-administrativa no dia 12 de novembro. Entre as festividades, destacamos o desfile cívico no centro. A TV Búzios esteve presente na cobertura do desfile com o repórter Jonathan Marques, que acompanhou tudo de perto. Vamos assistir as entrevistas com o secretário de turismo César Fernandes e com o vereador Josué Pereira. Cara, eu estou muito emocionado aqui nesse desfile mesmo, porque aqui a gente vê a quantidade de pessoas que estão desfilando. Tenho certeza que eu e todos os secretários estão muito emocionados. A gente tem noção da importância do trabalho da gente, das decisões nossas no dia a dia. E em quantas pessoas impactam as nossas decisões. Então, assim, hoje é um dia de muita alegria, mais um ano para a cidade, a gente evoluindo cada vez um pouquinho mais e agora com mais velocidade. Estamos contentes, hoje é um dia para comemorar. Eu posso dizer que para a cidade, a cidade está em festa, na verdade, 22 anos de emancipação política-administrativa. E nós estamos aqui nesse momento para que nós possamos comemorar junto com a população. A emancipação trouxe vários benefícios para a cidade. A cidade tem se desenvolvido, nós estamos crescendo. E agora, esse guia em frente, nós temos aí um vasto crescimento. E estamos aí fazendo de tudo para que a cidade possa crescer com desenvolvimento, segurança e qualidade de vida para toda a sua população. Parabéns, Búzios, 22 anos. Está aí uma jovem cidade que ainda tem muito a crescer. Na sequência das festividades, a vereadora Joyce Costa realiza a culto de ação de graças pelo aniversário da cidade, que acontece na Câmara Municipal, nesta segunda-feira, às 19h. E tem a participação especial do pastor Otônio de Paulo, do Rio de Janeiro. E na terça-feira, há festa no Yacht Club de Búzios, onde acontece a sessão solene da Câmara. Os vereadores homenageiam personalidades através da entrega de medalhas, títulos e moções. A TV Búzios recebe a moção de honra e de aplausos concedida pela vereadora Joyce Costa. A matéria completa você vai ver na próxima edição do Repórter TV Búzios. Estaremos lá, né? Sem dúvidas. A TV Búzios e sua equipe prestam suas condolências pelo falecimento, durante esta semana, da mãe da vereadora Gladys Nunes. Nós desejamos que Deus conforte o coração de toda a família. Congresso Luz na Terra reúne mais de 400 jovens no Hotel Atlântico em Búzios, na semana em que o mundo comemora os 500 anos da Reforma Protestante. O programa Face a Face na TV Búzios esteve na cobertura do evento evangélico organizado pelo pastor Felipe Araguês, do projeto Vida Búzios e do Tribos da Nação. A cantora gospel Lú Melpídio foi uma das presenças do congresso que também contou com a participação do jovem pegador João Paulo Dias, do Céu na Terra Movement, Brasília, Distrito Federal. Vamos acompanhar as entrevistas com o pastor Felipe e com o João Paulo para o programa Face a Face. Assista a matéria completa e as demais entrevistas na grade de programação da tvbúzios.com. Prazer estar falando com vocês de novo, TV Búzios. É, com certeza, porque o que a gente frisa da Reforma normalmente é o que ela causou. Só que a gente esquece que foi um simples ato. Foi um cara que escreveu num papel coisas, claro, muito bem fundamentadas e pertinentes à época, mas que pegou um pedaço de papel e pregou na porta de uma igreja. Através de uma atitude muito simples, ele revolucionou a história da igreja e muito mais do que isso, ele revolucionou o mundo. Então, esse congresso que a gente faz, é claro, ele tem um peso, tem pessoas de peso, mas é uma atitude simples pra gerar atitudes simples, mas que essas atitudes vão mudar a história de Búzios. Essa é a nossa intenção, celebrando aí os 500 anos de Reforma, celebrando aí os 5 meses que a gente tá com novos movimentos também aqui em Búzios, o Luz na Terra. Então, é uma junção disso tudo pra, através de atitudes simples, a gente mudar essa cidade, essa nação que a gente mora. Agora ele tem 19 anos. Como ouviu? O que ele tem pra falar aqui pra gente do face a face? João Paulo, que unção? Bem, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Estar aqui em Búzios é a primeira vez. Eu lidero o movimento chamado Céu na Terra, lá em Brasília. A gente começou a ter um ano e dez meses, mais ou menos. Eu comecei com quatro amigos, em oração por um avivamento. E hoje a gente reúne toda terça-feira mais ou menos mil jovens. Só em média, em um ano e dez meses, em média, quase 3 mil almas pra Jesus, que se reconciliaram com o amado Jesus. Inaugurada em Manguinhos, a exposição Natureza Viva, com as obras da pintora Maria José D'Alto da Silva. As belíssimas telas da artista plástica são inspiradas em cenas da natureza e podem ser vistas de segunda a sexta, de nove às dezessete horas, na loja 4 do Shopping Porto Belo. A exposição tem o apoio cultural do Geribá Tênis Parque. Assista a entrevista da TV Búzios com Maria José D'Alto da Silva, durante o coquetel de inauguração. Neste momento, nós estamos com a artista plástica, que é a curadora dessa exposição. Maria D'Alto, nos conte como tudo começou na sua vida, a pintura, a arte. Como que ela entrou na sua vida? Olha, eu desde criança sempre gostei de desenhar, de pintar. E uma certa época, eu comecei no Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro, aí fui para a Sociedade Brasileira de Belas Artes e comecei a fazer uns cursos. Eu sempre tive comércio, tinha loja, tive no Rio e depois aqui em Búzios, que foi a arte da terra. E mais uma atração acontece no Espaço Cultural Zanini. A exposição A Cara de Búzios reúne 60 artistas e suas obras durante todo o mês de novembro, com a organização e curadoria de Florir Menezes e Marcelo Frazão. Uma produção de Luciana Fajardo. O Pacto das Entidades, em parceria com a Secretaria de Turismo de Búzios, promoveu uma palestra para empresários com o professor Takashi, especialista em terceiro setor e isenções fiscais. O workshop aconteceu no Hotel Atlântico com o tema Soluções na Economia e Transferência de Impostos para Projetos em Armação dos Búzios. A TV Búzios estreia o programa Fique Bem, com o professor e médico infectologista Dr. Edmilson Migowski, que é o presidente do Instituto Vital Brasil. Temas importantes para a saúde dos brasileiros são abordados pelos convidados do Dr. Migowski, tais como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Fique agora com a chamada do programa, que também pode ser visto na TV aberta, no canal da Band. Uma parceria da TV Búzios com o doutor. Olá, a partir de hoje você pode, na internet, na TV Búzios, www.tv-buzos.com, na internet mesmo assistir o Fique Bem. Então você tem a opção de assistir pela TV Band, Rio de Janeiro, todo sábado, de 11h30 a meio-dia, e a qualquer hora na TV Búzios. Fique aqui, fique bem. A partir da próxima edição, o repórter TV Búzios vai iniciar uma série de reportagens sobre o tema Os Jovens e a Educação. Entrevista com nomes importantes da área educacional de Búzios, como professores, diretores de escolas e secretários de educação, vão estar aqui conosco. No primeiro episódio da série, você vai saber como o jovem buziano se comporta em relação à hierarquia do trabalho e como é o trato dos jovens junto aos mais experientes de vida. Imperdível. E você vai assistir também a matéria especial da primeira edição da Casa Design em Búzios. Não perca! Matéria maravilhosa que o Tom Antônio Arcos fez e que semana que vem está entrando no ar completa. Vamos para um intervalo com apoio cultural e, em seguida, retornamos com as notícias da região dos lagos. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Voltamos com as notícias da região dos lagos. A editora Comunicação realiza a feira literária Fases e Fatos na Casa de Cultura José de Dome, Charitas, no centro de Cabo Frio. São premiadas oito categorias, entre elas, Melhor Crônica, Revelação do Ano e Melhor Projeto Sociocultural, com a entrega do prêmio Cora Coralina de Literatura e tem também o apoio da Secretaria de Cultura de Cabo Frio. O coordenador-geral de habitação da Prefeitura de Cabo Frio, Eduardo Ler, vem recebendo elogios por seu trabalho à frente de importantes projetos, como Minha Casa Minha Vida. Este projeto, que é um dos maiores da região, vai beneficiar centenas de servidores da cidade. O consagrado e premiado artista plástico, o acadêmico Rocha Maia, convida para a próxima exposição de suas obras, que acontece no Museu Casa de Cabineiro de Abreu, em Barra de São João, de 17 de novembro a 16 de dezembro. Nós estaremos visitando, com certeza. A Expo Afro, evento de cultura africana e afro-brasileira, segue em Arraial do Cabo, no Centro Cultural Manuel Camargo, durante todo o mês de novembro. O encerramento terá participação da repórter Aline Prado e tem o apoio do Rotary Club. Vamos para as notícias nacionais e internacionais, logo após um intervalo com apoio cultural. Voltamos já. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais. Voltamos para o último bloco, com as notícias nacionais e internacionais. Troca no comando da Polícia Federal. O presidente Michel Temer nomeia o delegado Fernando Segovia como novo diretor-geral da PF, no lugar de Leandro Daiello, que esteve à frente nos últimos anos de todas as operações importantes realizadas pela Polícia Federal. A posse de Segovia está marcada para o próximo dia 20 de novembro. Você sabe o que é a Sala Dorama? Sala Dorama é um projeto pioneiro criado no Brasil em 2015, premiado de baixo custo, que visa democratizar a qualidade na alimentação das comunidades. Cidades como Recife, Florianópolis e São Luís já adotaram um projeto que combina saladas, queijos e carnes, utilizando embalagens e caixas de material reciclado no valor de R$ 12,00 por refeição. As refeições são variadas e equilibradas no valor nutricional. Muitas pessoas já estão substituindo os industrializados e os lanches rápidos. Excelente projeto. Verdade. O projeto já é premiado, muito bacana. E nas notícias internacionais, um novo olhar contempla a arte viva nos shoppings da Europa. Na Holanda, país conhecido por sua liberdade de expressão, artistas surpreendem os consumidores, turistas e visitantes, reproduzindo obras famosas de tentores expostas em museus ao redor do mundo. No vídeo que você vai assistir em seguida, foi escolhido o quadro A Ronda Noturna do século XVII, um clássico da obra do pintor holandês, o mestre Rembrandt, para dar vida em pleno shopping ao som de composições de Beethoven. A iniciativa foi um sucesso. Enquanto muitos discutem opiniões e preferências pessoais sobre o que é arte e o que não é, o melhor é responder com obras e com trabalho. Vamos assistir ao vídeo. O que é importante é que você vai assistir? O que é importante é que você vai segunda natureza, o que é importante é que você vaiきた? É importante é que você vai assistirendo o game. E a palavra há, est doncil Vilcados, é que você vai continuar esperando o game, é que você vai assistir, Amém. E para encerrar, vamos a uma incrível fonte termal. O clima frio do inverno japonês contrasta com o calor das altas temperaturas das águas que brotam de nascentes profundas. As fontes termais japonesas são chamadas de onsens e são conhecidas por inúmeros benefícios medicinais. Uma das recomendações para os visitantes é a de prender os cabelos para que estes não queimem em contato com a água quente. A cultura japonesa determina que as fontes sejam frequentadas por homens e por mulheres separadamente, pois não são permitidos o uso de trajes de banho para imersão nas fontes. O contato com as roupas e os diferentes tecidos alteram a pureza e a qualidade da água. Lembrando que a cultura oriental é milenar e ancestral. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri